Eu fiz um avião tão pequenino, tão lindo de altas brancas, um amor Foi feito de papel todo branquinho, meu doce coração era um motor Pintei a cruz de Cristo em cadáver, todo eu era um amor, uma beleza Carlinga era o meu peito, arde em brasa e na trova bandeira portuguesa O unha e o evo, o ar, o azul do céu, o ar imenso e fim do ancestral E foi assim levar o nome a Deus, deste país tão lindo, Portugal Sonhei o lé voar, no azul do céu, o ar imenso e fim do ancestral E foi assim levar o nome a Deus, deste país tão lindo, Portugal Eu fiz um avião tão pequenino, tão lindo de altas brancas, um amor Foi feito de papel todo branquinho, meu doce coração era um motor Pintei a cruz de Cristo em cadáver, todo eu era um amor, uma beleza Carlinga era o meu peito, arde em brasa e na trova bandeira portuguesa Sonhei o lé voar, no azul do céu, o ar imenso e fim do ancestral E foi assim levar o nome a Deus, deste país tão lindo, Portugal Sonhei o lé voar, no azul do céu, o ar imenso e fim do ancestral E foi assim levar o nome a Deus, deste país tão lindo, Portugal Dentro de que foi era, ouve uma novidade O meu galinho nunca mais cantou, com certeza se apaixonou A galinha e de branca, o olho lhe piscou O meu galinho se perdeu de amor, e por isso nunca mais cantou Senhora Ana, Senhora Maria Seu galo canta e o meu só pia Senhora Ana, Senhora Maria Seu galo canta e o meu só pia Seu galo canta e o meu só pia Senhora Ana, Senhora Maria Dentro da capoeira, a ira melancolia O meu galinho nunca mais cantou O meu cabelo nunca mais cantou Com certeza se apaixonou Quando ao cor do sol Quando ao cor do sol Tudo se empuleira Seu galo canta e o meu só pia Seu galo canta e o meu só pia Com certeza se apaixonou Senhora Ana, Senhora Maria Senhora Ana, Senhora Maria Seu galo canta e o meu só pia Senhora Ana, Senhora Maria Seu galo canta e o meu só pia Senhora Ana, Senhora Maria Música As mulheres nos salões São como as flores simples e belas Trazem melos corações E há sempre abelhas à volta delas Sobre as pétalas do rosto A abelha-mor numa ânsia louca Busca saborear o gosto Que tem a corola que se chama boca Travos e rosas e jasmins e lírios Tálias por moldas, doivos e martírios Vem até mim para compor Este jardim onde pavita a mar Turitas caras e jacintos boiros Das portas raras o maior tesouro Em si resolve e esprime bem Todo o perfume que ele dá A mulher e uma flor Ai, nada há que se pareça tanto Ambas têm perfume e cor E há numa e noutra o mesmo encanto A luz do sol cora as rosas Mas como os amores coram a mulher Ficam ambas mais formosas Sempre que dá a luz Ou que o amor quiser Travos e rosas e jasmins e lírios Dálias por moldas, doivos e martírios Vem até mim para compor Este jardim onde pavita a mão Turitas caras e jacintos boiros Das cores mais raras o maior tesouro Em si resolve e esprime bem Todo o perfume que ele dá Turitas caras e jacintos boiros Das portas raras o maior tesouro Em si resolve e esprime bem Todo o perfume que ele dá Todo o perfume que ele dá Para ter o teu maior castigo Gosto de ti mais ainda E já parto de falar Quando se calas em si Eu começo a tocar E vens logo para ti E nos teus beijos Então meu amor Há de novo tal paixão Tão fervor Que só por isso desejo E venho e venho Fico logo atormentada, sem saber o que fazer E sou eu por minha fé, percebendo o que mordi Que cheia de timidez, que chego logo pra ti E nos meus beijos então, meu amor, há de novo tal paixão ao fervor Que por isso também tu te compras, em não querer fazer as paz E nos meus beijos então, meu amor, há de novo tal paixão ao fervor Que por isso também tu te compras, em não querer fazer as paz Pra ganhar a minha vida, outra vida vou perder E ainda longe da partida, já sobado dolorida, a minha alma faz sofrer Nunca mais da cegadinha, as duas ruas verei Nem nessa humilde cantinha, onde vive a vida minha Aquela quem tanto amei Adeus ao meu porto, de ruas pobrecinhas Com casas tão velhinhas, parecendo-nos as flores Adeus ao meu porto, de ruas e pielas Onde as suas janelas, são quais nichos de amor Vou partir, vou te deixar, ó minha bela cidade E entre nós vai ficar, mais que a imensidão do mar O mar da nossa saudade Não descansa um só momento A minha alma desolada E mais leve do que o vento Vai com o meu pensamento Pra junto do meu, o amado Adeus ao meu porto, de ruas pobrecinhas Com casas tão velhinhas, parecendo-nos as flores Adeus ao meu porto, de ruas e pielas Onde as suas janelas, são quais nichos de amor Eu já fui capaço do rio Mas bem, eu achei a irredor Sai à porta do meu amor És um renascido Que aqui mais abaixo, que aqui mais abaixo Perdi o meu barco, de ruas Pra caçar, pra caçar, pra caçar Pra caçar, pra caçar, pra caçar Ei, na capelinha da terra Foi-te caçar a pastora Tem dois ladrinhos ao do céu Que aqui mais abaixo, que aqui mais abaixo Que aqui mais abaixo, que aqui mais abaixo Perdi o meu barco, de ruas e pielas Já caçar, já caçar, já caçar Já caçar, já caçar Já caçar, já caçar, já caçar Já caçar, já caçar Ai, ouvi de tanta que lá Temidos, alguém que chora Já era a rainha que vi Tem dois ladrinhos ao do céu Que aqui mais abaixo, que aqui mais abaixo Perdi o meu barco, de ruas e pielas Já caçar, já caçar, já caçar Já caçar, já caçar Já caçar, já caçar Já caçar, já caçar Já caçar o meu barco Ai, Portugal nasce no rio Acaba junto do mar Ainda sem água morre em água O seu destino é chorar Que aqui mais abaixo, que aqui mais abaixo Perdi o meu barco, de ruas e pielas Já caçar, já caçar Já caçar, já caçar o meu barco Já caçar, já caçar Já caçar o meu barco O meu barco, de ruas e pielas Ainda sem água morre em água Ainda sem água morre em água O que a cidade pensava é o bem tornado em Seville. Seville, seis em sios do mundo, Seville, portaria de brilho, Seville, seis em sios do mundo, Seville, portaria de brilho, Seville, seis em sios do mundo, Seville, portaria de brilho, Seville, seis em sios do mundo, Seville, portaria de brilho, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Passaste por mim na igreja, passaste por mim na igreja, nem a salvação me veste. Pão, 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 pão. Pão, 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 p A real linda de verdade Tu és todo o meu carinho E toda a minha saudade És linda, mas for a espalhar Mesmo assim eu te guiar És linda, mas for a espalhar Mesmo assim eu te guiar Não é por ti lua cheia E o lua que eu te guiar E o lua que eu te guiar E o lua que eu te guiar És linda e branca e tanda Que às vezes sonho e alça És linda e branca e tanda Que às vezes com a espalhar Se viu assim que faria Para dar corpo à minha esperança Para dar corpo à minha esperança E o lua que eu te guiar Eu vivo sempre sozinho Nunca achei uma menina De me cruzar seu caminho Mas se achar algum dia Eu creio na religião Será a Virgem Maria Será a Virgem Maria Que me trará pela mão Reveirinho Reveirinho, Reveirinho Que estás tu a murmurar Enche-te-la-mão, caminho Por onde é ver o passar? Reveirinho, Reveirinho Que estás tu a murmurar Enche-te-la-mão, caminho Por onde é ver o passar? Ao ser bem generosa As mãos que ama ser minhas Transformar o pão em rosas Como uma certa rainha Há de ver no teu olhar Na voz gorda de viola Que Deus escurdeu ao luar Que Deus escurdeu ao luar As poluvas de uma rola Ribeirinho, ribeirinho Estás tu a murmurar Em ceder da bom caminho Por onde eu quero passar? Ribeirinho, ribeirinho Estás tu a murmurar Em ceder da bom caminho Por onde eu quero passar? São Miguel de Vila Santa Portulão, fulpa duranda É um leve a gemarrita À sua porta sentada Os teus olhos, chamarrita Têm a cor da noite estoura Os teus lábios, cor de rosa O teu rosto, cor da neve pura Os teus lábios, cor de rosa O teu rosto, cor da neve pura Vir ou volta, vira volta Vir ou volta, chamarrita Vir ou volta, chamarrita Vir ou volta, chamarrita Ai, quem manda vir a teu eu Chamarrita, convidou-me A ir banjar a feijão E há de durar toda a noite Em casa do António Vintém E depois do baile, chamarrita E depois do baile, chamarrita Vamos tomar a refeição Para ver-se deste modo Le posso pedir sua mão Para ver-se deste modo Posso-lhe pedir sua mão Vir ou volta, chamarrita Vir ou volta, chamarrita Vir ou volta, chamarrita Ai, quem manda vir a teu eu É mercida a recompensa Agora vais ser feliz Pois vais ser a minha esposa Aqui neste nobre país E a minha grave doença Por agora se acabou E a linda chamarrita Hoje comigo casou E a linda chamarrita Hoje comigo casou Vir ou volta, chamarrita Vir ou volta, chamarrita Vir ou volta, chamarrita Ai, quem manda vir a seu eu Vir ou volta, chamarrita Tu és a beleza do mar Há tanto que te não vejo que desejo Tenho eixo-la a voltar Há tanto que te não vejo que desejo Tenho eixo-la a voltar As donzelas tão bonitas, tão catitas Quando olham de improviso As donzelas tão bonitas, tão catitas Quando olham de improviso Com suas formas divinas as meninas Fazem perder o juízo Com suas formas divinas as meninas Fazem perder o juízo À noite vão ao passeio por recreio De passo tão leve ao risco À noite vão ao passeio por recreio De passo tão leve ao risco É gosto ver-lhes passar o luar No campo de São Francisco É gosto ver-lhes passar o luar No campo de São Francisco A suspirar levo a vida numa lida Alegra com a minha sorte A suspirar levo a vida numa lida Alegra com a minha sorte Lá voltarei algum dia Que alegria De escapar as garras da morte Lá voltarei algum dia Que alegria De escapar as garras da morte Tenho tantas saudades 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 Não as gosto a ninguém Eu não as gosto a ninguém Não as gosto, não as gosto a ninguém Com sugo, as gosto comigo Vem desviar um chorar que tinha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL